E aí galera, beleza? Urso Paragamer na área, trazendo pra vocês um unboxing do... Não sei do que, mas chegou aqui, chegou da China E eu vou dar aberto, vou abrir aqui pra vocês Eu falei que ia abrir, provavelmente é o meu novo headset Eu tô gravando com outro microfone aqui E provavelmente eu vou gravar com esse aqui agora Então, vamos abrir aqui O paquinha já tá aqui, quase precisar, ó O paquinha já tá aqui O paquinha doideira Vamos ver aqui então como é que vai se abrir esse aqui Vou cortar ele aqui, ó Muitos cuidados com a faca Eita Vou cortar a mesa aqui, ó, e lá Eita Quase cortei o dedo Isso Exatamente é o fone de ouvido O headset Mais conhecido Abre 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 Agora Aí Caraca, negócio difícil de abrir Caraca, negócio difícil de abrir E vai Aqui tem aqui Então Aqui Aí Aqui E Aqui E Aqui 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 Des visitas É difícil de abrir. É difícil de abrir. Espera aí. Pronto. Agora abriu. Vamos pegar a inscrição. Estava difícil de abrir. Ai. Isso. Tirar essa palinha. Então tá aqui galera. É isso daqui ó. Um SADIS Stereo Headset. O SA708. Ele é pra música, game. Ele é um som estéreo. 120 graus. É soft. 2.2. M cable. 2 metros de cabo. É. Tá tudo em chinês. Da China aí mesmo. Eu compro bastante coisa aí da China. Muitas vezes né. Pra jogo. Então. Vamos abrir aqui. Olha aí ó. Vem na caixinha legal. Uma caixinha bem legalzinha ó. Aqui vem os cabos. Aqui tá o Headset. Então. Aqui tá o Headset ó. Aqui ó. Headset dele mesmo. Foninho. E aqui o microfone ó. Microfoninho. Parece que esse microfone é muito bom. É. Parece que ele é muito bom mesmo. Pelas gravações que eu vi aí de um. De um camarada aí. Esse microfone. Me parece que é bom. Agora se não for pelo menos eu tenho fone. Vamos ver esse negócio aqui ó. Vamos abrir aqui. Ó. Melhorzinho mesmo. Tem um on e off. Tem aqui o volume. Pra cá não tem mais nada. Pra cá é só fio mesmo. Viu. Tá o P2 né. Vamos lá. Então. Vou colocar ele aqui de porta. Então galera. Esse aqui já é o teste já. Que eu acabei de colocar aqui no computador. E. Então. É isso aí ó. O microfone bem bom mesmo. Então. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Então. Até a próxima. Falou. Tchau.